Um homem, com cerca de 30 anos, está a ser procurado pela GNR depois de ter encetado uma fuga numa ação de fiscalização de trânsito, em Ergoncília, Santa Maria da Feira, e de ter tentado atropelar elementos da guarda. Durante a fuga, o homem bateu noutros carros e feriu duas mulheres, que foram transportadas para o hospital. O homem não obedeceu à paragem na zona do Picoto, em Ergoncília, tendo tentado, durante a fuga, atropelar os elementos da GNR que ali se encontravam. Minutos depois, uma equipa da GNR que se encontrava num carro descaracterizado perto de Ismoriz viu a viatura a circular num dos acessos à Estrada Nacional 109. Também nessa altura, o condutor não obedeceu à ordem de paragem, tendo-se colocado em fuga, acabando por causar danos em várias viaturas que se encontravam a circular no local. Duas mulheres que estavam num dos carros avalroados pelo fugitivo, uma de 40 anos e outra de 65 anos, ficaram feridas e foram levadas pelos bombeiros de Ismoriz para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. O suspeito acabou por abandonar o carro em Silvalt, espinho, bastante danificado devido aos impactos sofridos. GNR e PSP estão agora a tentar localizar e deter o fugitivo. GNR e PSP está aqui no trabalho. GNR e PSP está aqui no papel. GNR e PSP estão aqui no trabalho como você. GNR e PSP está aqui no trabalho.